Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal, bem-vindos para mais um projeto. Pessoal, o nosso projeto de hoje vai ser mais um projeto bem bacana e vai ser um projeto que você vai poder vender para os seus amigos e também para você usar até mesmo aí na sua casa. Mas antes de dar início aqui ao nosso projeto pessoal, eu queria pedir para você deixar aí o seu comentário nesse vídeo. Eu tenho feito vídeos e os vídeos tem tido bastante visualização, mas está tendo muito poucos comentários e também os likes. Então eu estou pedindo por quê? Porque o comentário pessoal ajuda bastante o nosso canal, ajuda bastante o YouTube a entregar o vídeo para outras pessoas. Então quanto mais comentários e quanto mais likes tiver no vídeo, o YouTube consegue mandar esse conteúdo, esse vídeo para mais pessoas. Então eu queria pedir a colaboração de vocês aí para deixar aí um comentário nesse vídeo e também o seu like, tá bom? Então vamos lá pessoal, olha só. Eu estou aqui com essas tabuinhas para a gente fazer aqui o nosso projeto. Então pessoal, são seis tabuinhas, tá bom? São cinco tabuinhas de 19 por 19, tá? A espessura delas aqui está dando em torno de 2 centímetros, tá? 20 milímetros. E essa outra menorzinha aqui é de 14 por 14, tá bom? Então essas tabuinhas é que nós vamos usar então para o nosso projetinho de hoje. Eu vou começar pessoal, fazendo um pré-lixamento dessas madeiras, tá? Para depois na hora de montar, aí fica mais fácil depois para a gente fazer o lixamento final. Vou fazer um pré-lixamento para depois a gente montar. Mas antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todas essas tabuinhas, menos essa menor aqui, eu vou fazer um corte de 45 graus nelas aqui, tá? Em três lados apenas. Eu vou fazer um corte de 45 graus. Eu vou fazer um corte de 46 graus, tá? Eu vou fazer um corte de 70 graus. Neste o corte de 50 graus, ó 14 graus. Vamos lá. Então, pessoal, olha só. As cinco tabuinhas já estão cortadas em 45 graus. O detalhe, pessoal, olha só. Eu cortei, então, são três lados em 45 graus. E esse outro lado aqui em 90 graus, tá? Então, são quatro tabuinhas cortadas com os três lados em 45 graus. E aqui, essa quinta tabuinha, eu cortei os quatro lados, tá? Porque essa daqui vai formar o fundo da nossa caixinha. E aí, eu deixei reservada essa outra aqui, que é a menorzinha, né? Que é de 14 por 14. Vou deixá-la reservada. Agora, pessoal, nós vamos para a montagem. E aí, eu vou deixar aqui. 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 E aí, eu vou deixar aqui.